Olá pessoal, aqui estou novamente em Tóquio, como vocês viram aí no vídeo, nossa, não vou me molhar aqui, tá um dia de chuva aqui em Tóquio, ó, acabei de chegar no primeiro ponto, que é esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, vai ser bem ali a foto, ó, você pode ver que já tem uma galera lá em cima, ó, tentando fazer as fotos, o cara já até deu um salve ali. E é isso aí, esse vai ser o primeiro local de hoje, bora. Vai ser um saco hoje fotografar aqui porque tá ventando, então além de eu ter que ficar segurando o guarda-chuva aqui, tem que tomar cuidado pra não molhar a câmera, né, e falando nisso, vou estar usando a 16-35 G Master, e é isso aí. Eu trouxe a 35mm também, mas acredito que vou estar usando só mais tarde, por enquanto vai ser só essa mesmo, modo guerrilha, bora. Eu tenho que subir aqui, essa ponte. Já tem um pessoalzinho ali que eu vi já fazendo a foto. Eu espero que a 16-35 seja o suficiente pra essa foto. ISO 2500, 1 barra 160, vamos ver. Já tem umas três pessoas ali, ó, o cara com tripé e tudo mais. Vamos ver se eu faço com tripé ou não. E aí, galera. Deixa eu abrir mais a lente aqui. É, 16mm vai ficar muito angular. Deixa eu ver um jeito de eu conseguir fechar aqui. É, aqui tá bom. Pegar a pessoa passando ali, ó. Sempre tentar contar uma história, né. Bom, o certo aqui era estar usando o tripé mesmo, como eles estão fazendo ali, ó. Pra melhor, né. Só que como eu uso o Sony e o ISO é muito bom, eu posso estar colocando o ISO lá pra cima. E com essa nova atualização do Lightroom também ficou muito bom, então... Mesmo que saia ruído, vai ficar muito bom. Ó, vou tentar pegar o cara, a galera ali de bike, ó. Vou tentar pegar um pouco mais angular. Irado. Deixa eu dar uma olhada. Lindo, lindo. Ó, vai passar o senhorzinho ali agora, ó. É uma senhorinha, na verdade. Ela tá andando bem devagar, o que vai ser muito bom pra foto. Ah! Isso! Aê! Ah, que coisa linda! Ah, gostei, hein! Pô, dia de chuva é top demais! É isso, acho que já consegui a foto aqui. Vou pegar aquele cara ali também, ó. Vamos ver se dá boa. Ah, é isso. Agora vou encontrar o Nicolas, que ele já deve estar chegando. E de lá a gente vai pra A Cabane. É isso aí, acabei de concluir o primeiro lugar aqui que eu queria vir hoje. E aí agora eu tô indo pra A Cabane. Eu nunca fui... Esse lugar aqui eu já tinha vindo uma vez, né? Só que não tinha dado boa porque a loja não abriu e eu não consegui fazer a foto. E é um lugar que, tipo, muita gente vem fazer foto, mas eu nunca tinha conseguido fazer. Então, ainda bem que eu consegui fazer hoje. E aí agora eu tô indo pra A Cabane. É um lugar também que eu nunca estive, né? É um bairro um pouquinho afastado, então muita gente não vai pra lá. Mas eu vi que tem umas vinhelinhas bem legais. E é isso aí. Vocês vão estar conhecendo hoje junto comigo. Ih! É isso aí. Cheguei agora aqui em A Cabane. Tô bem aqui na frente de uma... Nessa lojinha aqui cheia. Vou fazer umas fotos dela. E é isso aí. Bora pro vídeo. Vambora! Vambora! Vamos ver se eu pego o pessoal ali, ó. Aqueles caras atravessando de guarda-chuva. Vamos ver se fica bom. Eita! Vambora! 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 O que é isso? O foda do street photography aqui no Japão é que os japoneses são bem educados, tá ligado? E aí tipo assim, você vai fazer a foto, você quer que a pessoa passe na frente pra ficar legal a foto Só que eles param, eles desviam de você, tá ligado? Que nem o que aconteceu ali As meninas desviou de mim, sendo que eu queria que ela passasse, entendeu? Fica da horas passando Ó, que legal essa quebradinha Ó, tá vindo um cara, olha que ruazinha massa Tá vindo um cara de guarda-chuva ali, ó Vamos ver se eu consigo pegar uma daqui, ó, ó lá Aê Caramba, que massa, agora eu não sei se eu vou pra lá ou se eu vou pra cá Não, aqui tá interessante, mas Seria legal alguém lá, ó Ô, tio Nico Faz a boa pra mim Você consegue ir ali no meio, ó, tá vendo aquele bueiro ali, ó? Sei Você consegue ficar parado ali pra mim, por favor? Faz a normal? Isso, não, não, você pode ficar só parado Aham É, aí você faz uma, é, você faz aquela posezinha aquela aqui, só levanta a perninha assim, sabe? Aê, tá bom, aí É bom que você fica na luz, olha pra cá Aê, esse é meu modelo Aquilo É isso Bora Parece que a galera quer mais de boa, mano Tipo, a maioria do Yuri fez assim pra mim agora É, então, tô reparando isso também, cara Ó, ali tá saindo uma fumacinha Ai, será que pega? Ah, que seria legal se alguém passasse ali, hein, cara Vamos ver se passa É Tem que ser paciente Ó, e aquela luz apagada Aquela luz acendeu, né, cara? Acendeu agora É, acende uma luz toda vez que passa alguém ali, ó Ó, vou pegar esse casal aí Vamos ver se vai dar boa Ah, que bonito, esse de guarda-chuva ainda É isso que eu quero Isso Aê Que massa, mano Gostei demais aqui, real Muito massa, cara Será que o dia que tá chovendo, tipo, é de boa, também assim? Ah, não sei, hein, mãe É, olha isso Pessoal, o motivo de eu sempre querer que alguém passe nesse local, por exemplo Uma pessoa aqui de guarda-chuva, é que assim eu consigo contar uma história Porque quando você vai olhar pra foto, você vai ver a pessoa A primeira coisa que você vai ver vai ser a silhueta da pessoa E isso fica muito legal Queria que alguém passasse ali, ó Vamos ver se vem, gente Nossa, aqui tá muito lindo, cara Ó, é, de volta aqui na rua, ó Eu tinha esquecido dessa rua, eu voltei pra cá, né? Tá estilo ali É E olha aquele senhorzinho ali, tá muito estilo Vamos ver se dá pra Disfarçar, né, que se não Mas o tiozinho tá style Fingi que eu tô batendo foto de outro local Olha o cara de guarda-chuva ali, ó E depois, de volta aqui, ó E depois, ó Eu tô batendo foto Ok, ó Certo aqui, ó E aí Ficaria natural Ah, que massa, o cara é mó gente boa. Ó, ó o cara vindo ali, ó, de guarda-chuva. Ai, isso. Sempre contar uma história, ó lá. Irada. Cara, esse lugar é muito irado, véi. Não, mano, deixa eu ver a vibe aqui, né? Aham. Às vezes é porque hoje tá vazio também, né? Porque às vezes você vai para uns lugares em Tóquio que tá muito cheio, né? Então, socado, né? Sempre. Não, o Moidei Okocho lá em Shinjuku esquece, não consegue. Você vai tirar foto do Japão e só... Não dá, mano. Exatamente. Eu vi um, passou um cara para nós só. Um só. Eu vi dois indianos, posso passar dois... É, então, mas todo esse tempo que a gente tá andando aqui e vê só isso de... Estrangeiro, né? É. Que massa aqui, véi. Você vai em Harajuku lá, tem mais estrangeiro que japonês. Em Harajuku esses dias. É foda, né? É, por isso que o Takashi tá sempre lá entrevistando as pessoas, né? Vamos ver uma cena aqui interessante. Vamos ver se encaixa. Beleza, beleza. Que massa. E aí. Arigato Cara, o pessoal desse bairro aqui é muito da hora De verdade Gostei demais daqui Que isso O cara de amarelo ali fica legal Só no Japão eu quero trabalhar no restaurante com mulherzinha Supreme Pior que não, era da Supreme? Era da Supreme Essa aqui é quebradinha aqui, peraí Caburaya Legal essa bike aqui no chão Nossa Começou a bater ventão Você que o diga Você que o diga Tio Nico Pior que Tóquio Em todos os lugares tem esses guarda-chuva jogado Né cara Eu acho que geral rouba aqui Guarda-chuva e bicicleta Que legal aqui essa esquina Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa daqui Interessante, tá? É isso aí galerê Vou finalizando o vídeo por aqui Deixa seu like Seu comentário Me diz aqui se vocês estão gostando desses vídeos que eu tô fazendo Tá bom? E é isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Valeu! Cara Olha esse lugar que lindo É muito lindo De verdade Eu gostei demais aqui Sério Legal Se tornou um dos meus lugares favoritos aqui de Tóquio Assim Olha esse lugar que muito acabou de sair